Olá pessoal, aqui é Cleia Plácido, eu sou artista orientadora do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. E eu sou uma mulher negra, estou com cachecol roxo e estou falando com vocês aqui no parapeito da minha janela aqui na minha casa. Então hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho, alguns trechos de uma pesquisa que nós temos desenvolvido, mostrar um pouquinho do trecho do que a gente vem investigando e a gente tem as inscrições abertas, é uma turma que está aberta, então caso você queira conhecer, queira experimentar, você é super bem-vinda, ou bem-vindo, ou bem-vinde. Tá bom? Um beijo, até mais! Curtam e divirtam-se! É vivo quem ama Deus, circula dor de fulor, e ainda quem falta me dá. Suando com um chamisém, e feito apenas com um arame tenso, um cabo e uma lata velha, no fim de festa-feira, no pino do sol a pina. Mas para outros não existia, aquela música não podia, porque não podia popular. Aquela música se não canta, não é popular, se não afina, não tintina, não tarantina. E no entanto, puxada na tripa da miséria, na tripa tensa da mais megera miséria, física. E doendo, doendo, como um prego na palma da mão, um ferro de emprego cego na palma espalma da mão. E no entanto, puxada na tripa da miséria, na tripa tensa da mais megera miséria, física. E doendo, doendo, como um prego na palma da mão, um ferro de emprego cego na palma espalma da mão. Coração exposto como um nervo, tenso é tenso, um rei negro prego cego durando na palma, a polpa da mão ao sol. Circulador de fulor, ao Deus, ao Deus me dará. Que Deus te guie, porque eu não posso ganhar, é viva quem já me deu. Circulador de fulor, e ainda quem falta me dá. O povo é o inventar línguas, na malícia da mestria, no matreiro da maravilha, no visgo do improviso, tentando a travessia, arrazeitava o eixo do sol. Circulador de fulor, circulador de fulor, ao Deus, ao Deus me dará. Que Deus te guie, porque eu não posso ganhar, é viva quem já me dá. Na línguas, na malícia da mestria, no matreiro da maravilha, no visgo do improviso, tentando a travessia, arrazeitava o eixo do sol. Circulador de fulor, circulador de fulor, ao Deus, ao Deus me dará. Que Deus te guie, porque eu não posso ganhar, é viva quem já me deu. Circulador de fulor, e ainda quem falta me dá. E não peça que eu te guie, não peça, despeça que eu te guie, desguie que eu te peça, promessa que eu te vi. Me deixe, me esqueça, me largue, me desamarque, que no fim eu acerto, que no fim eu reverto, que no fim eu conserto, que no fim eu conserto. Para o fim me reservo, e se verá que estou certo, se verá que tem jeito, se verá que está feito, que pelo torto fez direito, que quem faz cesto faz certo. Se não guio, não lamento, pois o mestre que me ensinou já não vai ensinar. Circulador de fulor, circulador de fulor, ao Deus, ao Deus me dará. Que Deus te guie, porque eu não posso ganhar, é viva quem já me deu. Circulador de fulor, e ainda quem falta me dá. Circulador de fulor, circulador de fulor.